Um trabalhador morreu eletrocutado na BR-376 em Fátima do Sul. Outra vítima está internada em estado grave, com 90% do corpo queimado. Quem tem as informações é a Thais Sintra. O acidente na BR-376 entre as cidades de Vicentina e Fátima do Sul acabou na morte de um trabalhador nesta terça-feira. Segundo apurado pela reportagem, tudo aconteceu no momento em que dois trabalhadores de uma empresa faziam manutenção em um andane de ferro. Eles acabaram se desequilibrando e caindo na rede de alta tensão. Segundo o corpo de bombeiros, que esteve presente prestando atendimento às vítimas, um deles foi encaminhado ao hospital da Cias, próximo ali da cidade, porque ele estava com 90% do corpo queimado. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, Mato Grosso do Sul registrou 63 mortes por acidentes de trabalho, um aumento de 27% em relação a 2020, quando 46 óbitos foram notificados. As cinco profissões com mais casos de acidentes de trabalho são técnico de enfermagem, alimentador de linha de produção, faxineiro, trabalhador agropecuário em geral e motorista de caminhão.